A gente fala do caso de Caratinga, Miguel Brás, eu ia conversar com você, agora eu converso com você sobre o homicídio que aconteceu em Caratinga 12 horas depois das duas tentativas. Pois é, Saulo, o crime foi no bairro Anápolis, em Caratinga, na manhã desta terça-feira. A vítima é Juarez da Cruz Ramos, de 31 anos. De acordo com a polícia militar, um jovem de 23 anos é apontado como o principal suspeito de matar este homem. Porém, uma pessoa de 28 anos foi conduzida à delegacia de Caratinga por favorecimento real. Ou seja, esse homem de 28 anos teria escondido a arma utilizada no crime. A vítima informou que a vítima tinha várias passagens pela polícia, inclusive tinham mandado de prisão contra ele. Mas a motivação do crime estaria relacionada com tráficos de drogas. O autor tem passagens mais ligadas a tráfico de drogas. É uma pessoa de 23 anos e as passagens dele são ligadas geralmente a tráfico de drogas. A vítima já tinha algumas outras passagens, inclusive crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio mais grave, como roubo, entre outras situações. Inclusive, acrescentando informação, no local nós conseguimos arrecadar a arma que foi utilizada no crime. Uma pessoa foi presa por favorecimento real, que é ocultar algo em benefício de alguma pessoa que cometeu um delito. Uma pessoa foi presa nesse local, um homem de 28 anos, que teria guardado essa arma após o delito. E nós chegamos a essa informação da arma através de denúncias anônimas. Então, de igual forma, a gente pede. Caso alguém da comunidade tenha alguma informação a respeito do paradeiro desse autor de 23 anos, a polícia militar está à disposição. A ligação nesses casos, especificamente, pode ser feita de forma anônima. Não há necessidade de identificação de quem está denunciando. Lembrando que vamos atentar para informações precisas, porque é uma situação grave, é um crime onde uma pessoa perdeu a vida, por consequência das próprias ações, mas uma pessoa perdeu a vida. Pois é, Saulo. Portanto, na casa do homem de 23 anos, as equipes policiais apreenderam materiais relacionados ao tráfico de drogas e também algumas cápsulas. Portanto, a polícia ainda trabalha para encontrar este homem, já que a equipe já tem uma possível rota de fuga dele. Eu volto com você, Saulo.